Um beijinho, um beijinho, um beijinho Chama a manha pela vida, beijinho Então, amor, vamos encerrar com o chão assim, bacana Vamos encerrar, bonitinha Tudo, meu bem Obrigada, obrigada a cada um, mãe A gente agradece o meu coração, viu? Todo carinho, prefeito da casa Me fez a honra de me convidar, muito obrigada Muito obrigada, beijinho Tchau, fiquem com o zero Amor, amores Obrigada, beijão Obrigada ao aniversário de vocês